Portugal continua a apoio Timor-Leste no processo de desenvolvimento nacional. Ex-Primer-Ministro Portugal, José Manuel Durão Barroso, e aqui em Taneja, ao encontro o Primeiro-Ministro, Cairala Xanana Guzmão, o de qualia com a Timor-Leste na luta para o contra a Cicã, de Bedao da União, saiu na nação livre e no independente, mas que se assorou desafiou a unha e o processo de desenvolvimento nacional. Ex-Governante Portugal, Neatete, ato ultrapassa desafio o Cirenebê Timor-Leste em Assouro, governo Portugal-Moss, na FATEMFO apoia a área de saúde, educação, no Mós-Cooperação e a área de Ciro-Celo, na Benação-Rua estabeleciona... Desafios. Analisámos várias questões, desde a saúde, à educação, à cooperação também com o meu país, com Portugal. Eu estou aqui a título pessoal, não estou a representar o governo português, mas obviamente que me interesse por tudo aquilo que pode acontecer entre Portugal e Timor-Leste, nomeadamente o capítulo da formação de professores, no sistema de justiça, e foi por isso uma troca de opiniões muito útil e muito interessante. Também ouvi, da parte do Sr. Primeiro-Ministro, Xanana Guzmão, a sua análise da situação na região, da perspectiva da adesão do Timor-Leste à ASEAN, e, enfim, o posicionamento internacional do Timor-Leste. Durante o Timor-Leste, ex-Primero-Ministro de Portugal, Assouro Malumoso, o Presidente da República, José Ramos Horta, não membro do governo Balun. Visita ex-Primero-Ministro Portugal, Maiti Morleis Tenei, a nesta representante do governo português, ne berretam convite a tu participar e a cerimônia loram consulta popular, 30 de agosto, Badala, Rua Nulores, em Lima. Bem-vindos, Ximenez, xe amém.